Por quase 100 anos, a Walt Disney Animation Studios nos deu clássicos adorados e momentos atemporais que nunca esqueceremos. Agora, junte-se a um velho amigo enquanto ele reconta essas histórias de uma maneira que só ele pode. Você tem três desenhos. O Oceano me escolheu! Jogue seus cabelos! Jogue seus cabelos!